Todo mundo que está ali na boca do funil, você tem lá no CRM de vocês, vocês têm a gestão do funil de tudo que está acontecendo. Então, se vocês fizeram aquela classificação que eu coloquei lá no curso, que é os percentuais, probabilidade, fase, etc., todo mundo que está com 75%, 90%, cara, cola nos caras e não deixa passar o prazo de fechamento. Lembrando que quem identifica o prazo de fechamento, a probabilidade, etc., é o gestor comercial, é o cara que está cuidando da conta. Mas quem declara isso é o cliente. Quando que ele pensa em fechar? Então, se você for com muita sede ao pote, você vai perguntar, quando você acha que a gente vai fechar isso aqui? Ele vai botar uma data normal, vai botar qualquer data. Essa não é a pergunta. A pergunta é, quando que vocês precisam do problema resolvido? Quando que vocês pensam em ter uma loja de alta performance rodando no e-commerce de vocês? A inauguração da loja é para quando? A data limit, lembra do BENT, o timing lá, o T, é essa data limit, que é quando ele precisa do problema dele resolvido. Ele vai dizer, cara, é o quanto antes. Então, me dá uma data limit pelo seguinte, aí você entra com um fator validade da proposta. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, não adianta você botar uma validade e não cobrar validade. Ou não fazer valer. Ah, mas André, eu mudo o preço então da proposta, se passar a validade? Claro que não. Você tem que falar para o cliente ou para o prospect que a tua empresa, a empresa de software, funciona exatamente como uma linha de produção de uma empresa de indústria. O que que é? O pedido que entra vai ser o primeiro pedido a sair. Entendeu? Então, você tem uma capacidade de implantação, você tem uma capacidade de implantação, que conforme os projetos que vão fechando, você pode considerar que não vai, dependendo, se não passar aquela data aqui, você garante que aquele prazo que ele quer o problema dele resolvido, vai ser obedecido. Agora, se passar a data da validade aí, você vai alocar o teu pessoal para outros projetos, pode ser que você não consiga atender em tempo hábil. Porque aí tu consegue jogar o quê? Quando fizer o follow-up de validade, de proposta, tu liga para eles, olha, eu estou com outros projetos entrando e tal, eu não queria deixar o teu passar, porque na verdade existe aí um prazo para a gente resolver o teu problema, para a gente inaugurar a tua loja e etc, etc. E se passar de hoje, ou se passar de amanhã, ou se passar dessa semana, exatamente igual, na mesma situação que está o projeto que eu desenvolvi para você, eu tenho outros quatro projetos, que eles também têm uma questão de necessidade, uma necessidade diferente da tua, projetos talvez menores, que eu consigo fazer mais rápido, etc. Mas o fato, se eles fecharem amanhã comigo, ou hoje ainda comigo, que estão na mesma situação, eles querem fechar esse mês, tá? Então se eles fecharem comigo, pode ser que eu não consiga alocar toda a mão de obra que eu tenho para atender o teu projeto em tempo hábil, tá? Eu só quero deixar isso bem claro para ti, tá bom? Esse é o único risco que a gente corre. Preço não vai mudar, né? Então a validade da proposta é justamente por isso. E essa é a sacada da validade de proposta.